Tem duas coisas que fazem um país se desenvolver. É um país fazer investimentos em educação e ter altamente mão de obra qualificada, ter uma forte engenharia e a outra é ter crédito. Sem crédito ninguém vai a lugar nenhum. O problema é que aqui no Brasil tudo é tratado como se fosse gasto. Emprestar dinheiro para pobre é gasto, colocar dinheiro na saúde é gasto, colocar dinheiro na educação é gasto, colocar dinheiro em qualquer coisa é gasto. A única coisa que parece investimento é superávit primário. Essa é a única coisa que se trata como investimento é isso. Então, eu tenho dito que era preciso contratar os filólogos do mundo inteiro para eles darem uma definição do que é gasto e o que é investimento. O que é gasto? Quando os jornais que vocês trabalham investem no salário de vocês, é gasto ou é investimento? Obviamente que ele está fazendo um investimento porque ele quer colher de vocês mais potencial de trabalho que vocês têm para oferecer. Se ele fosse aumentar o salário para desmotivar vocês a trabalhar, aí ele não iria dar aumento para vocês, aí seria gasto. Mas se ele, idealmente, vocês ficarem motivados e fazer meia hora a mais de trabalho, fazer um artigo a mais ou ali a mais, é o investimento que tem retorno. Eu sempre brigo com isso porque no Brasil, às vezes a gente discute assuntos, sabe, que é uma coisa muito secundária. O PT tem um filósofo chamado Vicentinho, que é deputado federal, foi presidente da CUT, que ele inventou uma máxima extraordinária. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, partindo desse pressuposto, sabe, vamos discutir nesse bate-papo aqui o seguinte, o importante é o principal, o resto é secundário. E aí E aí E aí E aí